E salve molecada esperta do YouTube, sejam bem vindos ao canal GameplayMG, quem fala com vocês é o João, no vídeo de hoje devido a vários pedidos estarei trazendo mais um glitch para você duplicar seus carros, quem está me ajudando no vídeo de hoje é o amigo Guilherme, manda um salve aí Guilherme. Salve aí galera, tamo junto. Vou mostrar a localização dela aqui no mapa, eu já dupliquei um ponto aqui como vocês podem ver, então eu indico que você faça uma sessão pública na garagem popular sem cutscene. Beleza, vamos ao glitch então. Lembrando galera, que estamos fazendo aqui no Playstation 4, mas eu peço que você teste na sua plataforma e provavelmente estará funcionando em todas as plataformas. Lembrando a localização da garagem, nessa parte aqui do mapa a gente está, está eu e o Guilherme aqui, então eu indico que seja na garagem popular. Beleza, você para seu carro aqui mais ou menos nesse ponto. Beleza, o Guilherme agora vai me matar e eu vou mandar o convite X1 para ele. Matou, quadrado X1 e restaura rápido, mais rápido que você conseguir, porque tem um tempo galera, então tem que ser muito rápido. Bom galera, eu já entrei aqui no carro e agora você tem que ser sincronizado com seu amigo, porque a hora que você for bater na parede, na porta, seu amigo tem que confirmar o X1, dessa forma. Ó, acho que agora foi hein. Bom galera, ó, aceitou o X1. Vamos ver se vai cair o carro aqui. Caiu mano, aí molecote, é nóis ó. Duplicou o carro aqui já galerinha. Então o segredo, é você, na hora que você ver que vai bater na porta, você fala já para o seu colega e ele confirma, de forma que você cai o carro aqui ó. Vai cair aquele NPC aqui, esse glitch já estava funcionando antigamente, você tira o NPC aqui, e aí você faz o que? Entra aqui no carro, já pede para seu amigo cancelar o X1, pode cancelar aí Guilherme. Ele abandonou o X1, você vem aqui na Los Santos, você conserta o veículo e vem aqui galerinha ó, é prevenção de perdas. Coloca só o rastreador ó, não coloca cobertura e já sai. Ó, vocês vão ver que você saiu do carro e lá no mapa, seu carro já tá. E aí seu carro já tá aqui no mapa ó, você vai pegar o carro e entra na garagem. Se tudo correr bem ó, vai dar mensagem que sua garagem tá cheia. Então, você confirma, e aí você coloca aqui na Rebel Enferrujada, e já era molecada. Olha aí que show ó, o Panto tá aqui na garagem já duplicado. Então agora eu fiquei com o meu original e mais duas cópias. Beleza então galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like aí, vou tá pedindo 100 likes nesse vídeo. Porque é muito bom, sempre a gente tá duplicando os carros aí, e ajudando a galera a fazer um dinheirinho extra aí. Certo? Agradeço o Guilherme que me ajudou no vídeo aí, Guilherme, valeu. Valeu. Compartilha com seus amigos aí urgentemente nas redes sociais, pra alcançar o maior número de pessoas possíveis. E vamos duplicar carro galerinha. Aproveita aí, porque pode ser que amanhã já não esteja funcionando. E se a gente conseguir melhorar ele aqui em alguma coisa, a gente traz pro canal também. Valeu galerinha, forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Fui! 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 Fui!